Ai que dou nas minhas paletas. Vai botar aquele filme de ontem para ver uma festinha? Eu vou botar lá, porque o cara ia assistir! Fala. Depende, né? Toma que está se pegando toda. Fala, Guri! O que deu estranho? Nada. Ah, me diz uma coisa, mãe. Se por acaso eu saísse do banho com alguém, eu ia ficar muito brava? Claro que eu não ia ficar brava, mas eu ia fazer isso em outro lugar. Tu acha que eu tô pensando que em casa é o quê? Um hotel. Não, tem outra cara. Tô brincando, cara. Quando for namorada, tudo bem. Ei! Ei! Não acredito! Olha só. Ué, pela viz de maria, cara. Que putaria é essa?